Eu amo Manaus e por isso dia 6 de outubro eu voto Amor Madel 23, é isso aí! Eu amo Manaus, eu amo Manaus, dia 6 de outubro voto 23 pra mudar Manaus. Eu amo Manaus, eu amo Manaus, amor é o prefeito que vai dar jeito na nossa Manaus. O povo já está cansado de corrupção, olha pra sua rua e vê os buracão, chega de pintura só pra maquiar. Amor não tem medo de nada e não perde a postura, com honestidade ele vai à luta, o povo ao seu lado um batalho vai crescer. Eu amo Manaus, eu amo Manaus, amor é o prefeito que vai dar jeito na nossa Manaus. Amor é o prefeito que vai dar jeito na nossa Manaus. Vota 23 Amor é o prefeito que vai dar jeito na nossa Manaus. Amém.